Olha só, rapaziada, eu tô começando esse vídeo porque algo incrível aconteceu. No último episódio, o Lan me deu um presente, então nada melhor do que hoje lhe retribuir, Lan. Hoje eu tenho um super presente pra mostrar pra você que, mano, as coisas... Tipo assim, quando... Eita... Olha o que veio, mano. Ai, borracha, borracha. Fuja disso aí, por enquanto fuja. Mas, ó, o negócio é o seguinte, Lan, eu só quero fazer uma brincadeirinha com você. Vem cá. Ih, ó, o caralho aí. Eu só vou te lançar a fruta que eu consegui se você derrotar o sal lá comigo. Só bora, filho. E se você pegar o level 702 em 2 minutos? Consegue? Pegar o level 702 em 2 minutos, consegue? Dois minutos? É, dois minutos. Pode ser, combinado? 700? É, tô brincando, tô brincando, ó. Vamos lá, Lan, vamos lá. Porque, cara, eu consegui uma fruta que, olha, ela vai ser muito importante pra você. Deixa eu já usar todo o meu combo aqui no bichão. E, ó, Lan, eu não posso morrer. Se eu morrer, eu vou perder aqui, hein. Não morre, não, pelo amor de Deus, mano. Você tem que me proteger? Você tá falando que é uma fruta boa? Nem, é a Dragon. Ah, é uma fruta legal aí. Eu não sei se vai gostar. Ih, rapaz. Ai, Lan, ele vai me matar, Lan. Vai, Lan, vai, Lan, vai, Lan. Aê, brincadeira, 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 brincadeira. Toma. Toma, Lan. Vai, 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 vai. Só dá uma habilidade. Ataque, ataque, ataque. Não, Lan, não, não. Usa uma habilidade. Não! Vai. Meu Deus, só um ataque, mano. Aê. Pegou a espada dele? Não. Pô, mano, não vem. Mas, ó, Lan, eu... Assim, só não fica triste comigo, tá? Por quê? Ah! Você conhece o que é isso aqui? É Star Star no Me? Não. Essa é a Light, a fruta da luz. Não acredito. Essa é nada mais, nada menos, do que a melhor Logia que pode existir aqui no Brox e Fruit. Você conseguiu ela, mano? Eu consegui, tá em minhas mãos. Olha como ela brilha aqui em cima, ó. Brilha, brilha. E estrelinha. E, ó, eu poderia muito bem pegar ela pra mim, mas como você foi uma alma bondosa me oferecendo sua fruta anteriormente, eu vou te oferecer a Light que eu consegui pra você. Eu sei que depois vai vir outra, e eu sou da pessoa que, tipo assim, quando a gente planta bondade, a gente colhe bondade. Então eu sei que eu vou ser retribuído de uma forma boa também. Eu não tô fazendo isso, tipo assim, pra você ficar me devendo ou nada do tipo. Eu tô, tipo, lhe presenteando por você ter me presenteado, entendeu? Não acredito, mano. É, ela vai ser sua, lá. Esta fruta vai ser sua. Olha, lá, ela será totalmente sua. Ó, não tem mais volta. Me dê, papai. Me dê, papai. Tá nas suas mãos. Você pode comê-la a qualquer momento e lhe tornar a sua fiel amiga. Eita, ele tá comendo mesmo a TV, enfiando a Light pra dentro. Puxa agora, puxa agora, ó. Toma. Olha, ó, ó. Mano, bem mais bonita, véi. Você tá doido, mano. Nossa, muito louca, mano. É, cara. Usa a primeira habilidade aí, pra você ver. Chute, drobão. É. Nossa. Ah, não. Agora sua vida vai ficar bem mais fácil. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pra cá, vamos voltar lá pra Skypeia. Que eu preciso te ensinar como que a gente vai farmar lá, tá? Porque, tipo assim, agora tem esqueminha pra poder farmar. Já que você lembra que lá a gente tem que pegar a missão lá em cima, descer, subir, descer. Tem um jeitinho ali pra ficar mais fácil, entendeu? Hum... É, e você tá ligado. Entendi. Nós é dos esquemas, entendeu? Entendi, entendi. Então, ó, já vamos fazer a boa pra tu. Deixa eu te levar lá. Depois você me agradece. Não, na verdade você já pode me agradecer. Porque, ó, vai salvar a tua vida. Cara, tem uns negocinhos que se você não sabe... Valeu, valeu, não é nóis. Agora que tu tá com a Light, tem outra maneira de conseguir fazer isso, né? É... Na verdade, ali pra gente poder farmar, tinha dois métodos. Vamos subir lá primeiro? Olha só, Lão. O negócio é o seguinte. Você pega a missão aí, a primeira missão. E aí, como é que tu faz pra chegar lá mais rápido? Tu vem aqui, ó, segue o papai aqui. A primeira coisa que tu faz, ó, salva aqui, clica e fala com esse carinha aqui. Você vai salvar seu spawn point. O spawn point, ele serve... Tá vendo que tem uma casinha ali do lado daquele símbolo do passarinho azul? Se você clicar, você vai ter o teleporte que te manda pra outro lugar. Que, no caso, é o local que você salvou o spawn point. Anda daí pra você não voltar, ó. Vem pra cá. Quando você pegar a missão, tu vai cair aqui, ó. Quando tu cair aqui, tu vai cair direto no local onde é a missão. Então, quando você cair aqui embaixo, você pode simplesmente fazer o seguinte. Você pega, faz sua missão normal, né? Derrota aí os personagens e tal. Você faz tudo que tem pra fazer, né? Pode farmar. Aproveita que você tá aí, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Hoje é o dia de ajudar o Lão. Vamos ajudar o Lão. Que isso? Meu aniversário? Quase isso. Ó, não se esquece de finalizar com a fruta, hein? Toma. Isso. Mano, olha a light, véi. Nossa, mano. Derrota aí, beleza, ó. Cara, é muito sensacional. Beleza. Já deve ter pegado um tanto de maestria, né? Derrota aí, derrota. Clica. Eu só tô segurando pra tu. Aêêêê! Peguei 40 de maestria, caramba. Mano, é que tá aumentando os levels dos NPCs. Pode ficar aí batendo só que eu puxo os bichos pra você. Pode ficar aí só batendo. Aqui, ó. Vem. Vem batendo o titio lá. Vem. Nossa, calma aí, Lão. Calma aí. Ó, esse X tu tem que segurar, tá? Ah, tá bom. Ó, quando carregar de novo, segura pra tu ver. Vou ficar segurando os bichos aqui pra você. Você clica e segura. Mas tem que mirar aqui e isso. Tem habilidade que tu segura e tem habilidade que tu clica. Esse X é uma que tu segura. Entendi. Então, ó. Vamos lá. Vai. Derrota aí. Esse ele tá tirando lá na frente. Vou te ajudar aqui um pouquinho. Aí, vai derrotar. Beleza. Concluiu a missão, certo? Aham. Deixa eu te ajudar a enfrentar isso aí. Agora que tu conseguiu, tipo, tu pegou o voo, tu não vai precisar fazer isso. Mas se tu não tivesse, tipo, voo, tu poderia clicar agora que tu terminou a missão, tu clicaria aqui e tu ia voltar lá pra cima. Mas, como tu tem a light, que é mais rápido, na minha opinião, tu olha lá pra cima e só aperta F, que tu vai voar direto, reto aqui pra cima. E aí, tu cai e vai aqui pra dentro. Pronto. Nossa. Ou tu pode fazer que nem eu falei, ó. Imagina que eu tô lá embaixo. Eu venho aqui, clico na casinha e espero cinco segundos. E aí, eu vou voltar aqui em cima, ó. Quer ver, ó? Pronto. Eu volto aqui. Daí, você fica pegando a missão desse jeito. Ah. É. Entendi. Esse é o melhor método pra poder se farmar aqui, tipo, em Skypiea, né? Principalmente nessa parte. Porque aqui em Skypiea... Cadê você? Ah, você já caiu, né? Tô aqui embaixo. A gente vai depois... Você viu que tem uns outros NPCs aqui, um pouco mais pra cima, né? Aham. Então, a gente vai pra eles, né? E daí, depois, a gente vai pra um outro lugar. Então, tipo assim, por isso que não tem jeito. Em Skypiea, a gente realmente tem que farmar dessa maneira. Tipo, não tem pra onde correr. E outra diquinha, hein, lá. Outra diquinha, hein. Vou dar diquinha, hein. Deixa eu derrotar aí. Não, vou deixar você derrotar aqui, ó. Aqui em cima, ó. Vem cá. Aqui em cima do castelo. Eu achei que você ia voar, mano. O cara, quando pega o voo, que ia voar toda hora. Tem esse cara aqui. Que, na verdade, é o Enel. Ele vende... Sabe aquele anel que o Enel tem nas costas? Aham. Então, se você tiver 500 mil, você consegue comprar. Mas eu acho que tu também precisa ter um pouco de level pra poder liberar. Por isso que se a gente fala com ele, ele vai falar que a gente é... Não tá pronto. Vacilão. Não, ele falou que a gente é um pirralho que não tá pronto. Mas, se eu não me engano, eu não lembro se a gente tem que pegar 500 de money, que é o que vale o item dele ali. Ou se a gente tem que upar um pouquinho de level. Eu acho que a gente tem que... Tem os dois, entendeu? Tem que upar o level e pegar o moneyzinho. Mas, ó. É 500 mil. Vale até a pena, porque é um item que ele aumenta o dano da nossa fruta. Então, tipo assim, pra tu que tá de light aí e tal, acho até interessante. Então, lá, ó. Faça bom proveito. A light, ela é a melhor logia pra você tá farmando aqui no primeiro mundo. Ela despertada, ela fica incrível. Além de ela ter o voo mais rápido, né? O voo dela despertado é o voo mais rápido. Agora, na V1, não sei se você lembra, mas na V1, você, tipo assim... Você não consegue ficar mudando a direção do voo. Mas, quando você pegar a V2, você vai conseguir, tipo, ir mudando e além de voar mais rápido. Então, assim, é uma fruta que vale muito a pena. Eu já fui embora. É uma fruta que vale muito a pena você ter. Então, ó, aproveite, cara, porque eu te dei ela com muito carinho, tá? Muito amor. Obrigado, eu sei que foi difícil você dropar ela pra mim. Muito obrigado, de verdade. Cara, toda vez que alguém sempre começa, eu sempre tento arrumar a light. Tipo assim, eu sei que a light, ela ajuda, mano. Eu não sei, tipo, eu tenho que depois fazer o teste. Ver se eu consigo meio que arrumar uma, né, um teste assim. Mas a light, eu acho que ela V2, é tipo, ó, V2. Eu acho que ela depois... É que você não conheceu ela antes. Mas eu acho que do jeito que ela tá agora, ela tá batendo muito mais do que antigamente. Então, assim, é... Que eu acho que ela tá batendo bem mais rápido. Eu teria que fazer o teste, mas não tem como eu comparar agora. Porque eu acho que o clique dela tá mais rápido do que antigamente. Agora sim, não tem como eu ter certeza exatamente disso, né, porque a gente não tem mais antiga pra poder comparar. Mas, mano, espero que você se divirta com a light e que você up bastante. Porque agora, meu parceiro, eu tenho algumas coisinhas pra fazer, só que depois de terminar essas coisinhas, eu... Não, eu na verdade já vou fazer o seguinte. Eu vou começar a ir atrás da minha light. E você pode ter certeza que eu vou conseguir. E você pode ter certeza que eu vou conseguir.